A moça, não tá funcionando não essa chuveira. É, beleza, nesse domingo, hein, minha amiga? Pode, tem vontade, não tá acabando. Deixa eu pegar minhas fotos. Tá cheio de areia. Com as fotos? Pegadinha, né? Dica do João Cleber Show. Tá cheio de areia. Olha o que ela vai fazer. Se quiser aproveitar e usar meu shampoo também, tá aí. Tá. Legal, vai? Nada. Deixa eu esfregar. Olha só, olha só. Isso, sim, velho. Que isso, velho? Que isso, que isso? E aí, cara, tá tirando, mano? Tá ficando louco? Tá ficando louco? A menina saiu, velho. A menina saiu. Você queria tomar baico ela? E mais uma vítima? Mais uma vítima. Isso, irmão. Eu acho que esse chuveiro não tá funcionando a chuveiro e fica funcionando esse aqui. Você não quer tomar banho comigo? Vamos dividir? Vou fazer hoje. Vou pegar aqui na porta. Pra mim, a favor. Aqui, ó. O que é isso, velho? A menina saiu. Pô, o que é isso? A menina. Você tá querendo criado aí? Tá gostando do bagulho? Dá licença, ô. Vai pra lá. A menina tava tomando bolo. O bagulho tava gostoso, irmão. Moço, esses tiveram não tá funcionando, não. Não, eu já tô acabando. Você quer vir pra cá? Quero se você resolver o que vai acontecer. Como é que vai, minha esposa? Cheia de areia. Pode vir pra cá. Ih, tá aqui, ó. Opa, aqui. Olha o que vai acontecer. Você quer aproveitar? Oi, claro, vontade. Tem shampoo também, se você quiser. Quer? Deixa eu fazer graça. Olha agora. Olha agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aí? Você não tava tomando bolo? Não tem shampoo aqui, ó. É uma menina que saiu. Não posso continuar, não? Não, pode não. Não, não. Você tá nervosão? Você tava... Ô, você só homem. Tá me tirando. Essa que é a...